Fernando Ferreira e Paulo Santos são apenas dois dos muitos trabalhadores portugueses que emigraram para trabalhar na construção civil, mas que acabaram por ser enganados pela entidade patronal. Estive na Alemanha por uma firma de Barcelos, que é a Celana, e ficamos a dever de 3 mil euros, desde 600 contos, quando era o escudo. Era um empreiteiro espanhol, ficamos a dever, a mim, portanto, cada um era 2 mil euros. É com o intuito de colocar um ponto final a casos como estes que foi lançada uma nova campanha em Portugal. A apresentação do Correio no Marque de Canaveses, um dos conselhos é que existe uma maior mobilidade da população para o estrangeiro no setor da construção civil. O que a campanha pretende é, sobretudo, lançar alertas. Antes de saírem, as pessoas devem ter contratos de trabalho. Devem conhecer as empresas que estão a contratar. Se tiverem dúvidas, informarem-se junto às autoridades. Devem procurar ter informações sobre o destino. Para aquilo que deve ser uma imigração feita com segurança e que procuram encontrar noutros países um trabalho digno, um trabalho capaz. Na cerimónia de lançamento desta campanha, o Sindicato da Construção Civil apresentou mesmo propostas para os trabalhadores que queiram emigrar com segurança. Há uma empresa do Canadá que quer contratar trabalhadores da construção para o Canadá com contratos estáveis. O que é que são contratos estáveis? Contratos com bons salários e no mínimo de um ano. E os trabalhadores vão ser recebidos no Canadá como sejam do Canadá. Uma porta aberta para os trabalhadores da construção civil, um dos setores mais afetados em Portugal pela crise que o país atravessa.